Eu sou médico, sou cirurgião, cirurgião geral, atuo nas áreas do trauma e do aparelho digestivo. A música serve como um catalisador dos estudos, da concentração, um agente que me ajuda a concentrar e também sempre esteve presente no nosso bloco cirúrgico. Um fato interessante é a busca de outros profissionais de outras áreas, como executivos, profissionais liberais, como advogados, médicos, comerciantes, empreendedores, pessoas principalmente que trabalham na área financeira na busca da música para encontrarem o equilíbrio pessoal e profissional. Sendo militar, a gente tem uma visão muito ortogonal das coisas, muito quadrada, muito ortodoxa. Eu podia citar um milhão de benefícios da música que ajudam no seu cotidiano, que ajudam na sua cabeça, que ajudam a você se condicionar a estudar, que ajudam você a se condicionar a fazer tarefas, ajuda a sua cabeça a ficar um pouquinho mais flexível, ajuda no seu cérebro, sabe, benefícios de saúde, benefícios de um monte de coisa. Mas lá no fundo o porquê da música é só porque eu amo. De uns tempos para cá tem sido uma terapia também, a prática da música, estudar música. Beethoven é uma escola tradicional da música e eu pensei muito em formatar melhor o meu aprendizado em música. Então encaixou muito bem o Beethoven no que eu gostaria para o meu ensino de música. É como se fosse uma língua. Você aprende inglês, você aprende francês, você aprende italiano. É uma questão de memória. Eu acho que a grande questão é a memória. E a memória, como dizem os franceses, é repetição. Gratidão ao Beethoven porque eles estão me proporcionando uma grande alegria. Vocês não vão se arrepender porque é muito bom. Eu gosto muito daqui. Estou me sentindo feliz aqui.